Fala aqui, meu irmão, beijor! Porém, hoje vai ser uma guerra dos youtubers, guerra de youtubers, como vocês preferirem! Eu tô aqui hoje com o Adriano e com o Dark, hein, galera, tudo bom? Aê, meu irmão, beleza! Mano, só que tem um problema, eu, Dark e Adriano jogamos na versão PC, só que a gente tem que jogar na qual versão, Adriano? Qual versão tá jogando? Tô jogando no celular, cara! É, velho, a gente... Não sei jogar isso não, é muito ruim! A gente tá tendo que jogar na versão do emulador, porque não tem como a gente criar uma party, assim, tudo mais, na versão do computador, então a gente vai fazer a guerra dos youtubers jogando no emulador, um desafio muito insano pra gente, porque a gente não tá acostumado. Ô, Dark, você joga na versão de PC também, né, mano, quando você joga e tal? Errou, eu jogo no PC, rapaz! É, tá todo mundo lascado aqui, galera, então, let's go! Mano, eu não sei, eu não sei colocar bloco na cama, cara! Ai, que bom! Olha lá! Como é que coloca bloco na cama? Ai, que bom! Bom pra nós, hein, Dark Dark! Que bom pra nós! Tá conseguindo bloco? Pois é, vamos, Dark! Bom pra nós! Ô, louco! Já tá indo pra você, Adriano, louco! Tem que é o verde! Ah, não vem em mim, não, mano! Eu sou maluco aqui! Ô, louco, Adriano, vai quebrar! Ah, ó, se quebrar, se quebrar, eu vou matar! Ó! Ah, mano, é muito ruim esse negócio do mouse! Eu matei outro, cara, sabe? Eu matei outro! Eu matei outro! Eu matei ele! Ih, o Pedro roubou só aqui, eu queria falar, não, né? Ah, o Pedro roubou me aqui, mano! Olha só! Mano, vamos aqui, vamos lá! Ó, não quebrei, não quebrei porque eu tive dó, tá? Ah, não dá, cara! Eu não sei colocar bloco! Mano, é só você clicar com o direito, é... Clica com o direito não, clicar colocando, tipo, quando você vai bater espada, Você clica colocando, funciona, tá ligado? Ah, não atendi porcaria nenhuma, mas tudo bem! É só você clicar, que ele vai... Clica colocando, como assim? Como é que clica colocando? Copa explicações! Sai, Pedro! Mano, você não teve dó do Adriano, você foi pilantra! Ele não teve dó, não teve a cama dele! Você não teve dó! Porque eu matei ele ali! Porque é verdade, porque eu matei ele, Adriano, você não matou ele, Adriano! Você não matou ele! Caraca, mas é muito louco isso aqui, mano! Ah, Pedro, sai daqui! Ai, eu vou cair! Nossa, mano! Dark! Ah, não! Vai com o Adriano lá, o Adriano te xingou! Boa, foi embora! Ah, mentira! Boa, vamos que vamos, vamos que vamos! Galera, comento que youtubers que vocês querem que a gente grava esse tipo de vídeo aqui, tá ligado? De guerra dos youtubers, dá pra gente colocar, mano, muita gente aqui! Muito legal mesmo! E let's go! E aí, Adriano? Não quero você não! Deixa eu pegar o cara! Já matei, já matei! Nossa! Já conheceu lá a Muerte! Pera, a gente vem pra cá! Ah, não, mano! Não vem não, desgraça! Volou aqui, mano, guys! Deixa eu vir aqui! E o bom que eu tô ficando fudinho, mano! Ahn... Grande bosta! Tu ia ganhar do mesmo jeito! Bora, vamos que vamos! Bom, o cara colocou... O cara colocou TNT... TNT não, Obsidian na cara! Ué, meu amigo! Boa! Vai, Adriano! Proteja a cor! Ah, não! Ah, então tá bom! Então tá bom! E vai tomar! Então tá bom! Não, 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 Adriano! Não! Isso, vai! Corre, corre, Adriano! Como que tá correndo? Vai, é muito ruim, mano! Olha isso! Por que você tá correndo rápido assim? Eu não consigo! Eu não tenho o botão direito do mouse, ô burro! Não configurou! Eu não tenho também! Não existe o botão direito! E como é que eu faço pra usar o item? Sei lá! Aí que tá acontecendo também, né? Ah, mano! O cara tá mentindo pra mim! Não tô, velho! Ah, vamos me matar então, meu irmão! Problema! Boa, galera! O youtuber desistiu! Ó! Ó! De nada! Acho que eu sou bobo! Tu tá lá atrás de mim! Eu vou morrer! Ele não conseguiu chegar! Galera! Vamos que vamos! Eu não tenho o botão direito do mouse, cara! Não existe o botão direito, Adriano! Galera! Vamos então pra outra partida! É nóis! É chegada! Começou então a segunda partida! E aí, mano? Como que vocês estão aí? Estão acostumando aí? Ah, tô com raiva! Nossa! Tá furioso? Tô, tô furioso! Ó, só que ninguém tá falando, não! O Dark começou... Tá veloz também? Ó! O Dark começou a ruxar em você primeiro, tá ligado? Tipo, aí que tá o problema! Então pega ele, meu irmão! Ué, meu amigo! Você que... Defende! Defende, marmanjão! Calma aí! Ó, o Dark morreu! Bem feito, bem feito! Qual é, qual é? Morreu, Dark? Ah, lagou, lagou! Ah, lagou, lagou! Lagou chorão! Vem na mão! É coisa que, então, vem na mão! Lagou, lagou! Olha o... Ah, mano! O que foi? Ih, rapaz! Ah, você ficou usando obsídia, covarde! Ué, meu amigo, e você? Tá aqui no meio pegando esveralda? Eu não, no meio... Eu queria no meio só pra porrar o Dark! Ah lá! Ah, é, então... Tô louco, Dark! Ele falou que você farma kill! Falou que farma kill! Vem aqui, então! Então toma aí, ó! Vem aqui, então, meu irmão! Vem aqui, então! Vem aqui, então! Vem aqui, ó! Vem aqui, ó! Eu não consigo bater! Por que não bate? Foi o Pedro que me matou, não foi tu, não! Ah, ladrão! Seu dois me bateram, mole! Boa! Dark foi, Dark foi, Dark foi! Adriano! Você quer que leve o Dark? O que você quer que faz com o Dark? Meu amigo, eu quero que deixe aí no X1 com ele! Então vai! Vamos ver, então! A guerra de youtubers aqui, galera! Vamos ver o que vai rolar! Dark, e aí, mano! Vai deixar? Eu quero ver o fight! Eu tô aqui! Eu sou eu! Eu sou eu! Cadê o covarde? Ô! Ai, ó! Cadê o covarde? Cadê o covarde? Meu Deus, velho! O que que tá acontecendo? Mano, o que que tá pintando esse imulador, galera? Aqui, Pedro, o coro vai cantar! Deixa eu ver! Ó! Ih, Adriano vai rodar! Ô! Meu amigo, não vai rodar! Adriano vai rodar! Sai daqui, o covarde! Desgramado! Ah, mano! Ô, Adriano consegue solar o C, Dark! O que que você sente com isso? Ah, ele tava com uma espada melhor que mim, então, né? Ih! Dark, pode falar! Ih! Eu não fiquei nem com 15 de vida! Ah, para! Te juro! Eu tenho graça e sugar! Eu tenho graça e graça e graça! Dark, vamos fazer o seguinte! Vamos juntar nós dois no pedaço! Por quê? É, melhor mesmo! Ué, tu não é boladão? Vamos ver se não... Não, meu amigo! Eu não sou boladão! Me quero nós dois! Consegue? Aham! Tô no meio, tô no meio! Então espera aí! Então espera! Vamos testar! Vamos testar! Ah, espera aí, ó! Calma aí, ó! Não bate em mim, não! Não bate em mim, não! Tá, vem pra cá! Vou ficar do lado do Dark! Então vai! Eu tô full gold! Não, pera aí! Deixa eu ficar full gold! Não, eu não... Ninguém tá full gold, não! Eu tô... Ah, então tá! Ah, agora ele tá full gold! Bora! Três! Dois, vim, bora! Ladrão! Bate só nele, hein, Dark! Só nele! Pô, mas... Arrebenta ele! Arrebenta ele! Arrebenta ele! Nossa! Nossa, mano! Ele não perde vida! Ele não perde nada de vida! Ele não vai recuperar a vida! Boa! No PC não tem esse privilégio! No PC não tem esse privilégio! Brincadeira, mano! Agora que ele fala! Ah! Quebrei a cama do Yellow! Não tem Yellow, mas quebrei! Só pra contar que eu quebrei a mesma cama! Tá! Pera aí, deixa eu vir aqui! Vamos jogar aqui a Flashpear! Uou! GGzinho! Beleza, galera! Dá muito like esse vídeo! Muito fera! Muito top! E lembrando a vocês uma coisa também muito importante! Mano, seguinte, pessoal! Use meu código do Kawaii! Link na descrição! É o segundo link! Você faz o download! Instala o aplicativo! Cria conta e tudo mais! Você consegue ganhar dinheiro pra comprar G-Cube! Comprar o que você quiser! Se você não tá entendendo nada! Eu vou explicar agora! Primeiro passo aqui, galera! É você pegar o seu celular na sua mão! Então é isso! Vem aqui na descrição do vídeo! Clica nesse link aqui! Ele vai te levar pra essa página, tá? Você vai clicar aqui nesse botão vermelho gigante! Depois disso, de clicar no botão, ele vai te levar pra essa página! Você vai baixar o aplicativo! Instalar o aplicativo! E criar sua conta no aplicativo! Feito isso, pronto! Só correr pro abraço! Começar a ganhar dinheiro com o Kawaii, cara! Vamos embora! É muito fera! Tá correndo pra onde? O Dak já foi! Já foi de base! Já matou ele? Já foi! Ah, o desgraçado! O engraçado que a Adriana tá com uma espadinha de pedra gigante aqui, tá ligado? Ah, mano, é muito ruim isso! Como é que Nervo joga isso aqui em emulador? Não dá, mano! É costume, né, Adriano? Galera, outra coisa assim... Ô, Dak, você quer te falar? Quantas capessugas você tem, mano? Eu tenho duas! Dois de que level? É uma nível 2 e uma normal. E você, Adriano? Porra, tem um completo! Ó! Tá vendo? Não, tu não ia me matar nunca, cara! Mas a questão é que o meu HP Sugas... Ah, eu vou... Eu vou correr! Eu vou correr! Eu vou correr! O que que tem esse HP Sugas, Adriano? Vai, fala! O meu HP Sugas, eu não tenho nenhum level 3, né, mano? Eu só tenho level 2 e... Tá furro! Sai, desgraça! Sai! Ó, tem que fazer uma partida sem runa, hein? Ó, boa, hein? Boa, hein? Não! Não, Adriano, não! Não, Adriano! Não, Adriano! Não, Adriano, meu Deus, que tenso! Adriano, olha pra trás! Olha pra trás! Olha pra trás, agora sério, agora sério! Não vou olhar! Não! Eu quero te prender numa trepa, é sério! Vem aqui! Vem aqui! Agora que eu vou parar! Pula aqui na trepa, vai! Pula lá, vai, vai! O que é isso? Ué, não prendiu-se, não? Não, ficou uma tela branca na minha cara aqui... Pode bater, vai! Recupere o seu HP com o HP Sugas, vai! Bate em mim! Só tô com espaço de madeira, meu Deus! Vai, eu até recup... Ó! Ó! O que é isso? Ó, cara, velho! Você é louco! Eu nem vou proteger nessa parte da minha cama, tá? Então é com vocês! Então, para não ter choro, para não ter choro... Eu nem vou proteger! Acabou no Obsidian, só porque ganhou do jogo Obsidian Infinita! É, meu amigo! Não, tá acabando, tem 1.400 só agora! Nossa! 1.400 só! Vamos que vamos, galera! Dá muito like no vídeo se vocês estão curtindo, pessoal! Dá para a gente trazer mais vídeos assim com mais youtubers! Então, bora que bora, mano! Seguinte, eu vou pegar uns itens aqui no meio... Bonitinho... Ficar forte... Por quê? Ah, eu não, para ficar acabando comigo... Olha! Calma, a gente vem aqui, ó! Eu vou comprar isso aqui... Boa, fechou! Tô forte, hein! Ó! E aí, mano, beleza? Não, beleza não! Ah, não vem não, desgraça! Vai embora! Eu fiz a ponte para você, cara! Fui gente boa com você! Foi! Fui, fui gente boa! Eu quero solar o Dark, então me deixa! Eita! E aí, Dark? Vai deixar, mano? Eu te fiz mal hoje! Olha ele, olha ele! Eu quero solar ele para deixar de ser bobo! Ah, tá indo na minha ilha? Não tô, não! Olha lá, tá indo na minha ilha, galera! Vai, pode quebrar, então! Aonde eu tô indo na tua ilha? Fechou, pode quebrar! Pode quebrar! Uh! Ai! Ai! Perdeu a cama, boba! Ai! Agora eu tenho ingêncio de morrer! Calma aí, vamos aqui! Perdeu! Perdeu a cama! Ai! Agora ficou com a pena! Eu perdi também! Boa, amor! Que bom! Na sorte que eu não sei usar dragão, não sei usar ídolos! Mano, é só você pular e clicar, querido! Não é, querido! Olha o Dark, olha o Dark! Vem, Pé! Ai! Toma! Boa! Boa! Não, não! Ah, não! O que que foi, Dark? O cara dragão ali veio! O dragão ali, falou que ele conseguiu... Vixi! Não! É, tem que clicar ali na direita! Ah! Atendi no botão, né? Vixe, tá o dragão indo pra ilha do Dark! Galera do céu! Meu Deus! Uou! Pera aí, deixa eu vir aqui em loja... Vai! Socorro! Tá! Ó, Dark! Bate no dragão! Bate no dragão, bobão! Não dá! Você consegue derrubar ele do dragão, tá ligado? Sai daí! Sai daqui, véi! Vem, meu irmão! Apertar aqui! Ah, não! Uh, uh, e... Vai, pega o Pedro Ladrino! Não! Vai, vai, vai! Cerca ele! Uh! Mano, sabe o que que é horrível aqui também? Tipo, você literalmente jogar TNT, véi! Não tem como minarem direito, não! Não tem, não? Não, tipo, é muito ruim! Olha isso! Uh, caraca! Ó, sai do dragão aí, meu amigo! Já saí, meu amigo! Vamos ver se é pá mesmo, se é bom no PVP mesmo! Eu sou bom no PVP! Então bora! Fala aqui, então! Vem aqui se tem homem! Tá aí em cima! Vem aqui se tem homem, véi! Vem, Pedro! Vem, Pedro! Vem, vem, vem! Toma! Morri! Morri! Morreu! Morreu! Não acredito! Morreu! Não, ele sou slimer! Joga a bola de fogo, Dark! Mas quase! Joga a bola de fogo, ele tá sumindo! Não tenho nada, não tenho nada! Corre! Nossa, é muito bom subir torre aqui! Joga a bola de fogo! Espera aqui, Pedro! Devolva ele! Mano, eu comprei muito rápido! Cadê o dragão? Nossa, calma! É muito bom subir torre aqui, galera! Não! Pô! Como que ele morreu? De queda! Não! Nossa! Ele morreu de queda! Esse, esse é gênio! Vem aqui se tem homem! Pô, vai ficar em cima? Vem aqui você! Você não tá falando que você é o bombom? O bombonzão? Cariocão? Eu não vou descer, meu amigo! Pô, meu amigo! Vem aqui então! Quero ver se é zica do baile mesmo! É ruim! Tu tá querendo jogar TNT? Não! Tá querendo jogar TNT? Não dá! Não dá pra jogar TNT! Eu não consigo mirar aqui nessa versão! Sorte sua! Vem aqui se tem homem, meu amigo! É, nossa! Tudo torto a mira, galera! Tô descendo! Tô descendo aqui, ó! Tô na rima aqui, ó! Duvido! Aqui, ó! Então vem aqui! Desce no diamante! Vem aqui, ó! Desce no diamante! Cara, eu vejo se ele desce no diamante! No diamante você não desce, né, querido? Tá frouxo? Vem aqui, vem! Tô aqui, ó! Morreu! Morreu! Cadê tu, cara? Tô aqui, ó! Tá embaixo! Tá embaixo ainda, é burro, mano! Vem aqui! Vem aqui, tu! E aí, meu amigo! Não vai vir aqui? Por que você não quer que eu vou aí? Vai, vem aqui, ó! Aqui, ó! Me pega aqui, ó! Pera aí, então! Calma aí! Não! Você tá com planinhos maléficos contra mim, filho! Tá com medo! Eu tô aí, sim, Adriano! 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 É sério! Eu não sei se quer! Pulou! Ih, foi embora! Calma! E aí, Adriano! Vai fugir? Ué, vem aí, meu irmão! Os dois são sem cama, você tem chance de matar! Chega aí, meu irmão! Chega aí! Vamos no X1 aqui, ó! Toma! 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 Vamos! Toma! Toma! Uou! GG! Começou aqui, entrou um inscrito aqui também, galera! Que a gente começou rapidão, ele já entrou aqui! Mano, que da hora! Vocês vão focar ele? Foi rápido! Vocês vão focar ele? Não, eu vou focar você, ué! Por quê? Inclusive, já mandei até pra ele, pra focar você também! Olha aí, as caras, né? Mano, não vai não, velho! Mano, é inscrito aqui, a gente boa, não vai focar não, mano! Eu vou falar pra ele focar você, na moral! Não, foca ele! Não, aqui ó! Foca, foca ele, Kakashi! Boa! Ah, tô com o senhor Pedro, boa! Ah, não! GG, galera! Boa! Boa! Já sabe, né? O inscrito aqui vai ter um bloco, hein, Adriano? Ele vai deixar? Mano, a gente vai entrar na porrada! Mano, é muito difícil construir aqui, cara! Por quê, por quê, por quê, por quê? Amigo, porque é... Não tem, não existe isso! Ó, você viu o que ele falou ali, né? Vou arrebentar esse maluco, mano! Você viu o que ele falou? Você viu o que ele falou? Vou ser seu amigo! Ele tá me atacando aqui! Ó! Ó! Ele tá indo? Tá! Vai, Adriano! Eu vou levar ele! Ah, então é isso, Dark! Quem é esse? Ele morreu pra mim, pra deixar de ser otário! Boa! Nossa, boa! O que 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 me quer é? Aprendeu, aprendeu? Ah, não, senhora! É, o seu amigo, essa dupla já não tem cama, tá? Não é problema, mas o Matheus é um maluco aqui também! Tá com obsidia! Ah, tu tá aqui! Ah, não! O cara... Pega ele, Dark! O desespero dele é o melhor, velho! Ah, não! Sai, desgraça! Pega! Ele tá cheio de item! Sai! Boa! Boa! Eu não consigo fazer nada direito, velho! Eu não consigo fazer um segundo partido pra te matar! Pedro, tá fazendo timinho com o moleque? Não! Tá vendo, tá vendo? Tá fazendo timinho, eu acabei de ver! Eu acabei de ver! Quem tem obsidia tem que ser focado, né? Você tá fazendo timinho! Ele tirou meus itens, agora o moleque tá vindo, tá me matando! Ó, no ruim, Adriano! Eu posso, tipo, quebrar a cama dele e você matar ele, você que sabe? Pode ser? Não vou matar ele, eu tô sem item! Eu tô sem item, tu tirou meus itens, vacilão! Ó! Acaba com ele, mano! Pronto, só matar ele aí! Mata ele aí, Adriano! Não dá, eu tô com espada de madeira! Pelo amor de Deus, como não? Acaba com esse cara! Não consigo! Ai, clicou na loja! Meu Deus! Ah, mano! Não consigo matar ele! Por quê? Tem espada de madeira, mano! Pega ele, Pedro! Olha lá o Pedro quebrou! Ó, o Pedro quebrou na minha! Que vacilão! Eu já quebrei a dele já, velho! Vou agora matar ele! Pera aí! Vamos lá, galera! Vamos lá, vamos lá! Dá muito like nesse vídeo, pessoal! Pera aí! Joguei aqui o Flash Peer pra chegar rapidão nele! Opa! Ih, ele vai comprar TNT! Calma, mano! Cuidado! Ele vai proteger? Vou pra trás, rapaz! Nossa, tá fodido! Tá fodido uma coisa! Tá vendo? Deu cria pra ele! Tá fodido, mano! Agora acaba com ele, mano! Ele é bom! Agora tu tá ferrado! E agora? Tu vai fazer o quê? Eu? É! Ferrou porque eu não sei jogar essa versão! Vai morrer pra ele! Nunca! Nossa! Ih, vai morrer! Morri! Vixe! Adriano, morreu! O cara é bom! Morreu, mano! Tem que pegar TNT agora, mano! Taca nele! Não, lá só! Como é que você joga TNT aqui, mano? Galera, você fica apertado o que bate! Foguei errado! Boa! Joguei lá no meio! Ele tá lá em cima! Ele tá lá em cima! Tô vendo, tô vendo, tô vendo! Joga TNT nele! Eu tô ficando com o diamante aqui, peraí! O diamante, tu acha que segura? Não, não sei! Não bate em mim não, hein! Calma aí! Calma aí! Não vou, não vou! Eu tô fugindo dele! Ele tá invisível! Ele tá invisível! Pô, ferrou! Eu não vou! Não, pisa! Tá, fechou! Cuidado que eu botei bomba por aí, viu? Cuidado pisar à toa aí que você vai tomar uma explosão! Ele tá do lado aí, ó! Ai, ferrou! Cadê? Onde ele tá? Onde ele tá? É, tá invisível! Eu não consigo ver agora! Ele tá aqui, ó! Tá aqui na ponte! Que ponte? Aperta a subsídia! Tá atrás de tu, Pedro! Ah! Dark! Vou bater nele também! Me joguei! Ah, mano! Vou me jogar também! Uh! Me matou! Me matou! Lascou! Calma! Deu mole? Eu parei pra acabar com ele antes! Boa! Nossa! Lascou! Peraí! Mano, e o problema é que eu não sei nem descer, mano! Como é que desce pra visualizar lá embaixo? Não sei! Calma aí! Ai, lascou, Adriano! Perdeu! Perdi! Ai! Perdi! Pera! Derruba ele, derruba ele! Tu não tem chique! Vai! Eu tenho! Nossa, que tenso! Nossa! Mas ele não vai conseguir quebrar! Ele não vai conseguir quebrar! Vem com o chique! Por quê? Pra derrubar ele! Ih! Ih! Vai ficar lá em cima? Vai não! Tá aí embaixo! Aí, desceu! Nossa, essa versão é muito zoada! Nossa! Não consigo virar! Peraí! Ai, se fosse no PC! Peraí! Uma 3 de problema, dedico! Nossa! Empurra! Caiu! Ah! Uit! Que que aconteceu ali? Não entendi! Eu ainda falei que caiu! Nossa! Vai derruba ele! Tá quase... Expulsando ele da ilha! Não, não corre! Não pula! Quer dizer, não cai, né? Aí! Caiu! Nossa, mas ele não volta! Ah! Ele tem a... Joga a bola de fogo! Bola de fogo! Caiu! Trampolim! Peraí! Ele tá trampolim! Joga a bola de fogo! Eu não tenho! Calma! Ele tá subindo no bloquinho! Joga a bola d'água! Bola de fogo! Bola de... 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 Ou fica lá perto dele, daí quando ele subir, dá um tapa nele, já é! Vai! Ele não tem nada! Ele tá... Tá mal, tá mal! Serpendo, sou o Pro S, hein, mano? Nossa! Nossa, eu não acredito! Fica embaixo dele! Dá um tapinha nele! É o jeito, né? Ele não tem mais nada, pelo jeito! Nossa! Nossa, a água é muito ruim de jogar! Acertou! Boa! Bateu a cabeça! Vai, vai, vai! Caiu, caiu! Como tá a situação aí, gente? Ele tá subindo! Pera! Tá correndo, tá correndo pro meio! Tá! Peraí! Calma! Vamos tentar! Vamos tentar! Nossa! Ele caiu! Não, voltou! Tá de parapente, né? Tá! Ele tá no meio agora! Tá, fechou, fechou, fechou! Tá pegando a esmeralda! Tá! Calma! Deixa eu vir pra cá! Gente, que loucura! Falei pra aderir não matar ele! Eu matei ele uma vez! Você não conseguiu matar ele nenhum! É, porque eu não... Ele tá fodido, Adriano! Então, mas eu matei ele uma vez! Eu posso dizer que eu matei o pro play uma vez! Vai, vai! Cara, se eu tá com a vida cheia, ele tá com 18! Não, eu tô com a vida cheia lá! Recuperou já! Boa! Tipo assim, ele só não pode ficar virando! Se ele virar, ferrou, tá ligado? Se for reto... Vem, ó! Nossa, mano! Não, já era! Mano, lascou, velho! Lascou! Agora lascou! Lascou muito, galera! O maluco é bom, velho! Tipo, nessa versão não dá, velho! Calma aí! Vamos fazer o seguinte, então! Vamos jogar bola de fogo nele, mano! Vamos dar algum jeito aqui, velho! Algum jeito o cara vai ter que ir pro void, mano! Algum jeito! O que ele falou? Desculpa! Ainda tá azul! Meu Deus, cara! Quebra! Quebra a minha cama! Por favor! Sério! Meu Deus! Ele tá achando que eu tô trolando! Cara, quebra a minha cama, velho! Ele tá falando pra dedê ele? Quebra a cama! Por favor! Meu Deus! Caraca, galera! Não dá, velho! Não dá pra jogar desse jeito, velho! Tipo, é muito difícil! Meu Deus! Tá bom, cara! Quebra a minha cama! Pelo amor de Deus, velho! Por favor! Quebra! Quebra! Quebra a cama! Queira! Meu Deus! Quebra, velho! Tem bola de fogo, não? Eu? Ei! Eu derrubei ele! Meu Deus, cara! Mano! É nóis inscritos aí! Tamo junto! Mano, foi intenso! Porque, tipo, a gente não sabe jogar essa versão! Mas é isso! Essa foi a Guerra dos Youtubers Muito Fera!